Eu estou aqui com uma Amarok preta 2018, linda caminhonete, novinha caminhonete do rapaz. E por que ele trouxe aqui para mim? Para me avaliar o pedal do acelerador. Ele andou em uma caminhonete V6 do amigo dele e começou a achar fraca demais. E aí ele achou em algum lugar alguém que recomendou para ele colocar uma peça no pedal, que aí o carro ia ficar mais forte. Ele até colocou, só que ele ficou com dúvida, por isso que ele trouxe aqui para mim ver se isso não vai causar algum problema no carro, não vai afetar a segurança. E eu vou avaliar aqui e mostrar para vocês qual é a minha impressão, ou seja, o que o osciloscópio vai mostrar para nós em relação à mudança ao pedal original com o formato de sinais com essa ferramenta, ou esse acessório, ou esse, não sei como que é o nome que podia dizer, desse componente que o pessoal coloca no pedal ali para o carro ficar mais agressivo e ganhar mais potência. Será que ganha mesmo mais potência? Será que deixa o carro mais ágil? Vamos avaliar ali tecnicamente os gráficos, porque o osciloscópio, a ferramenta mostra a realidade, o antes e depois. Vou testar o que sai originalmente do pedal e o que essa ferramenta, esse acessório envia para a central. O que será que muda no sinal? Vamos ver junto ali? Vem comigo então. Está aqui a caminhonete do rapaz, novinha, linda, baixa quilometragem, está bem nova ela, está com 46 mil quilômetros. Novinha para um carro 2018, já tem praticamente três, vai fazer quatro anos, está muito nova, 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 nova. Eu já instrumentei aqui, olha, onde é que está o dispositivo aqui, olha, ele que instalou, só puxei aqui para o lado para mostrar para vocês. Ele vai ali ligado em série, então o conector original do carro, em vez de ligar direto lá no pedal, liga no conector que vai para dentro desse componente e depois o outro lado, aí retorna para o chicote original do carro, que vai para a central eletrônica. O que eu vou testar aqui? O sinal do pedal que sai dele lá e o mesmo sinal depois de ter passado por dentro do circuito ali, da pecinha e tal. Então vamos ver o que muda. Ele me disse aqui que tem quatro opções. Aqui o botão, vai ter uma azul, acho que uma verde, depois uma amarela e por último uma vermelha. Sendo que a primeira opção dá 25% de ganho, depois 50%, depois 75% e depois 100%. Vamos ver se os gráficos confirmam esses ganhos. Vou começar aqui na opção mais fraca, que aqui já está meio azulada, mas acho que a imagem aqui vai mostrar branco. Já liguei a chave ali, olha, e estou com os dois canais lá, 1 e 4 ligado. E aqui na tela é o mesmo valor, o mesmo valor de extensão que está saindo do pedal, é o mesmo que está depois do componente lá. Eu vou acelerar aqui, olha, para a gente ver o que acontece. Não mudou nada, mesma rampa, idêntica. Então, aqui já está uma informação que a primeira opção aqui, que segundo ele, o dono do carro me passou, tinha um ganho? Não tem não, não tem ganho nenhum. Aqui é o mesmo sinal, não mudou, que a proposta é chegar mais rápida a informação do pedal, a intenção do motorista até na central. Então, nessa primeira opção, pelo menos no gráfico aqui, não mudou nada. Agora eu vou mudar, então, para a segunda opção, para a gente ver o que acontece. Mudei, ficou verde. Agora vamos ver o que acontece nessa opção aqui. Acelerar. Opa, agora deu para perceber uma pequena diferença. Ali, olha. Quando subiu a onda aqui, a original, que está na amarela, no canal 1, percebe-se que o sinal, ou a onda, no canal 4, o verde, ele foi um pouco mais rápido. Então, para a mesma posição de pedal, chegou uma informação como se estivesse acelerando mais fundo. Vamos ver na outra opção. Aqui, clicando aqui. Ó, já mudou de cor. Ficou amarelo. E aí vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver a reação, vamos ver o que vai dar nessa segunda mudança. Opa, agora dá para ver que o valor aqui de tensão, ele ficou um pouco mais rápido. Então, isso mostra que, para uma posição de pedal, praticamente de meio de pedal aqui, quando está com esse dispositivo, ele já mostra, já envia para a central lá, como se estivesse o pedal todo acionado. Então, na realidade, não muda a potência nenhum do carro, né? Só manda para a central mais rápido a informação de intenção do motorista. Pelo que o gráfico mostra, quando acelera aqui 50%, com esse dispositivo, é como se estivesse acelerado até o final. Então, quer dizer que, do meio do pedal para frente, não vai ter mudança. Não vai ter mais mudança. Aí, eu acho que isso dá uma impressão para o cara que o carro está mais ágil, né? Porque, com pouca aceleração, ele já envia a informação como se estivesse com o pé no fundo. Agora, vamos ver a outra função, que é a promessa de máxima de potência. Fica vermelho aqui. Eu nunca tinha avaliado isso aqui antes, primeira vez. Vamos ver agora. Agora. Opa, agora já deu para ver que nós temos aqui a aceleração normal do carro e a aceleração depois do dispositivo, essa onda verde. Então, ficou bem mais rápido. Pronto, dei um zoom na imagem. Agora, eu consigo avaliar a questão de porcentagem aqui de aceleração em relação ao original com o sinal depois do dispositivo. Bom, dá para ver aqui já que no momento da aceleração, aqui no pedal original, a informação de aceleração, ela fica bem mais lenta e ela vai aqui, rápido aqui. mais na vertical, como se desse um tranco aqui. Vou colocar aqui, ó. O momento de máximo. Então, dá para ver que quando o pedal original aqui está aqui mais ou menos com a informação aqui de uns 40% do pedal, depois do dispositivo, nessa capacidade máxima dele, ela já enviou praticamente 100%, né? Então, para aquelas saídas, para atravessar a rua assim, quando está vindo um carro rápido, pode ser até interessante, porque quando o cara pisa rápido, tira o delay do pedal. O pedal acaba entregando uma informação para a central de que o pedal foi acionado em emergência, com muito mais rapidez, né? Então, realmente, a informação que vai chegar lá, a central vai entender como uma intenção rápida de sair e ela vai arrancar o carro. Porém, a questão de potência não muda nada. Observem aqui que na aceleração máxima não existe ganho, até porque não tem como, né? O pedal, a central nem aceitaria um valor maior aqui, porque não, porque daí não tem dentro do mapa, ela registraria um problema, né? Então, para um efeito de pedal estabilizado, ou aceleração máxima, não houve ganho nenhum. Aqui, para aceleração máxima, não houve ganho no sinal nenhum. Então, na minha opinião, aqui está mais uma questão mesmo de... O ganho que ele falou, que relatou para mim que melhorou, o carro ficou mais ágil, é uma questão de informação, informação que chega mais rápido para a central e ela acaba gerenciando o motor de uma maneira mais agressiva. Mas isso é só para a saída. Depois que estabilizou a aceleração, não vai mudar nada. Então, a potência do carro vai continuar a mesma. Agora, tem um detalhe que me chamou a atenção, que é o que eu vou passar para ele aqui. E ele trouxe o carro para mim fazer uma avaliação, né? Se isso, tecnicamente, na minha visão, não causaria nenhum dano para o carro e nem afetar a segurança. Bom, na minha opinião técnica, aqui a gente tem esse ganho da informação que chega mais rápido, que vai deixar a saída um pouco mais rápida, que quando o cidadão está aqui com meio pedal, é como se já estivesse no fundo. Então, vai tirar esse... o pessoal chama de delay do pedal, né? Quanto à saída, realmente é muito chato quando a gente vai atravessar uma rua, falando em minha opinião como motorista, e você está vindo um carro a longa distância, mas você pisa rápido no carro e ele acaba... o motor não acompanha o seu pé. Ele leva um tempo para depois o carro sair. Então, isso é um negócio chato que tem no carro que pode ser interessante aqui para tirar essa intenção aqui, colocar essa intenção de aceleração aqui mais rapidamente. Agora, o problema está aqui, na minha visão. A saída. Porque isso aqui, a gente até gostaria de acelerar e o carro sair mais rápido, né? para essas saídinhas, assim, de esquina, que na minha visão é onde tem aqui um ganho, que em rodovia não vai mudar nada, que pelo gráfico está dizendo, tá? Na rodovia não muda nada. A potência do carro não muda absolutamente nada. Nada, nada, nada. Só a saída aqui, que na cidade, né? É um negócio interessante na minha visão. Agora, o problema está aqui, ó. A desaceleração. Porque aqui a gente está na aceleração máxima, na intenção do motorista. E aí, tirou o seu pé do acelerador. Então, o que vai acontecer? O motor vai reduzir a velocidade e vai fazer o freio, né? Freio motor para as rodas. Então, com o pedal original, essa frenagem das rodas, ela é tênue, é mais tranquila aqui, do jeito que foi projetado. Já com o tal do dispositivo no pedal, o cara tirou o pé do pedal, porém, ainda ficou acelerado. Por que ficou acelerado? Porque ele só vai mostrar a intenção de desacelerar quando tirar o pé quase tudo. Aqui, ó. Quando eu tiro o pé, mais de 70%, mais ou menos, nessa região que vai alinhar ali. Vou até colocar um cursor aqui, ó. Só depois que eu tirei o pé, mais ou menos uns 70%, que o dispositivo vai avisar que eu não quero mais acelerar. E aí vai descer essa intenção de uma maneira brusca aqui. Isso aqui, na minha opinião, cria um tranco em todo o sistema do carro, que pode, inclusive, afetar a vida útil do câmbio, que não foi feito, projetado para ter esse tranco na desaceleração. Essa é a visão que eu estou tendo aqui, segundo os gráficos, e é isso que eu vou passar por ele como um risco que eu imagino que pode estar acontecendo. Esse tranco no sistema do carro, cardã, toda a parte de transmissão entre o motor, desde o motor até nas rodas. O cardã, o próprio câmbio automático e tal. Nesse caso aqui, é um câmbio automático. Então, é uma peça que tem uma manutenção bem cara no carro e pode ser afetado, por causa desse tranco aqui na desaceleração. Vou até deixar aqui rodando o sinal para a gente ver esse comportamento. Vamos ver aqui. Está aqui, sem aceleração, está estabilizado. Agora eu vou acelerar aqui uns 10%. Acelerei aqui uns 10%. Ah, o dispositivo já enviou uma informação a mais. Agora acelerei uns 20%. O dispositivo já informou quase a aceleração máxima. Então, estou relando no pedal e a informação para a central já é que eu já estivesse com o pé no fundo. Isso que dá para ver aqui. Agora, acelerei mais um pouquinho, que é mais ou menos a metade. e a informação do dispositivo lá já está praticamente quase no máximo. Aí, a partir desse momento, a única coisa que vai mudar é, estou mexendo aqui mais para o final lá e a única coisa que está mudando é a informação original. A informação do dispositivo está travada. Está vendo? Então, o final ali ele fica praticamente informando como se eu estivesse com o pé parado no final. Ele já jogou lá para o máximo quando a gente estava com 30%. E é isso aí que dá para a gente ver. Que a atuação dele é como se a gente tivesse o pedal funcionando só a primeira metade. Aí, a segunda metade fica praticamente sem diferença nenhuma. E aí, o que você achou? Já tinha visto esse tipo de sistema? Na sua opinião, ajuda na potência no carro? Na minha, pelos que os gráficos mostram ali, não muda nada. O que vai mudar só é essa intenção na saída de cidade que vai dar um efeito interessante, né? para o cara sair mais rápido, atravessar a rua, mas depois em rodovia não vai mudar nada na potência no carro. Isso é o que os gráficos mostraram. Beleza? Espero que ele tenha conseguido contribuir para, do jeito que eu vou explicar para o dono do carro, você também saber, tirar sua conclusão sobre esse dispositivo. Valeu? Um abraço. Tamo junto.